O que é a reta? Golo? É ele? Goma, dá hoje? Ah, 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 ah É, 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 mara de hão. Olha que loucura, é que tem que serwheelbe, é, é, é. O que você quer fazer? É, 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 é. É, 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 é... Olha que legal, olha que legal. Olha que legal, olha que legal. Marcos! Inça, inça. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.